Fala, L. Menezes, você, rapaz, não cansa de mim, hein? Ô, já tem meu primeiro fã aqui no TikTok. Deixa eu falar, nego, um negócio. Seguinte, vem cá, meu querido, pega na minha mão, vou te explicar. Cara, por que você fala que a Toro Diesel é um ótimo carro, não tenho o que reclamar? Mas você tinha falado em cima que era uma bomba, então... Não tem muito sentido. Pra quem não precisa da tração, compra um S10 a gasolina. Toro Flex não compensa. Daí você comentou aí embaixo que ela é bêbada e frouxa. Vou falar pra você. Será que você tá falando da mesma Toro que eu vendo aqui na loja ou que tem à venda no Brasil inteiro? Acho que não. A Toro Flex hoje vem com motor turbo de 185 cavalos, que é um espetáculo pra andar. Deixa a S10 Flex no chinelo, deixa a S10 Diesel original 200 cavalos no chinelo, já dei um pau nenhuma, né? Deixa a Toro Diesel no chinelo, anda muito, 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 muito mesmo. E gasta menos que um S10 Flex. Isso eu te garanto, entendeu? Então, nego, reveja teus conceitos. Antes de você falar alguma coisa, vai lá, pesquisa, olha, cara. Vê primeiro. A Toro antiga 1.8, sim, era beberrona. E andava pouco, porque era um motor aspirado de 139 cavalos que realmente deixava a desejar, né? E nem por isso era uma bomba. Era um carro com consumo ruim e com desempenho também mediano, vamos falar assim, né? Então, hoje, lançaram esse motor Flex já faz um ano e pouco, que é sensacional. Anda muito, é econômica nas proporções do carro, não vai fazer o que o Uno Mille, o que o Mobi faz, mas ela é econômica nas suas proporções, inclusive ela tem nota A, segundo a etiquetagem do Inmetro, pra você ter noção. Beleza, meu querido? Espero que você tenha sanado as suas dúvidas aí. Qualquer coisa, eu tô à disposição. Grande abraço, fique com Deus.